Múcio, para dar maior ênfase nas pernas, dividir o treino de pernas em dois dias ou treinar a perna completa duas vezes, Gustavo, aí assim, eu vou te falar o que é o meu treino agora. Eu treino agora o Belmiro, ele quebrou o meu treino de perna em dois dias, até porque não é uma coisa precisa falar, eu faço perna completa, você sempre treina a perna completa, todos os exercícios que você faz para membros inferiores, eles solicitam quadríceps e posterior de coxa, isso daí pode ficar sossegado, sempre vai acontecer, não tem como você fazer um leg press decente sem você usar o whisky tibial, Não tem como você fazer um stiff sem você equilibrar o esforço usando um quadríceps, lembrando que o nome do stiff, a gente chama de stiff, mas é uma abreviação, o nome dele é stiffed leg deadlift, então é o levantamento de peso morto de perna esticada, a gente fala em inglês parece que é um negócio mágico, e na verdade não é nada, é o nome daquilo. Então esse levantamento terra de perna esticada, ele vai acabar usando em algum grau o seu quadríceps, portanto o que a gente fala na verdade, Gustavo, é prioridade, então você vai ter um dia que a prioridade é a musculatura anterior da coxa, você vai ter um dia aquilo que é a prioridade, a musculatura posterior da coxa, E é isso que vai fazer com que a gente tenha uma possibilidade de inclusive aumentar o volume de treino, porque supondo que você treine extremamente intenso, perna um dia, e faça aí uma média de umas 20 séries, Para você fazer a mesma coisa, o que seria 20 séries, só para a gente ter uma ideia, seriam 4 exercícios, 5 séries cada um, é bastante coisa, não é pouca coisa. Se você for fazer isso duas vezes por semana, muito provavelmente no segundo dia, a coisa não vai ficar tão acessível assim. Agora, precisa ver sua condição atual, sempre que a gente fala exercício, a gente pergunta, mas de onde você está partindo? Essa é a pergunta importante, é isso que faz diferença.